Música Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá, todas as receitas aqui de peixes de uma forma atualizada, beleza? Vou até colocar já aqui essa daqui que eu faço constantemente né, que é a perca e carpa que causa aí menos barulho né, nas invasões, beleza? Vou estar construindo também uma playlist, galera, tudo sobre pescaria que vai estar aí na descrição tá, que eu vou gravar todos os vídeos ali, vou explicar um pouquinho mais no decorrer do vídeo tá, sobre outros vídeos que eu vou gravar aqui sobre a pescaria Deixa eu colocar o print aqui para vocês, antes deixa eu sair aqui da base né, e galera já deixa o likezão aí para fortalecer já o canal aí que ajuda demais tá? Deixa eu ver se não perdi caveira, não, perdi não, deixa eu deixar o personagem aqui fora para não tirar o som né, para não morrer de fome e sede né Deixa eu colocar o print aqui para vocês tá galera, cadê aqui ó, receita, peixe, beleza ó, agora acho que está mostrando aqui para vocês, só que a minha câmera sumiu né, deixa eu colocar a minha câmera aqui para frente aqui tá galera, beleza? Galera que está chegando aí, seja muito bem-vindo, é, aqui, perfeito, vamos deixar a minha câmera aqui agora Então essas aqui são todas as receitas de peixes disponíveis aí no jogo atualmente tá galera, a primeira aqui é a perca agridoce Deixa eu ver, eu acho que já, acho que dá para você tirar um print né, eu deixei bem fácil aqui para você poder estar tirando um print aí, beleza galera? Certo? Vamos colocar aqui que eu vou ler cada uma tá, ó, peixe agridoce que é a perca né, e as frutinhas, é, permanece com sede por muito, é, por muito tempo né Tipo, você reduz aí a, a, a vontade de sentir sede né, essa aqui, perca recheada com vegetais, permanece com fome por muito tempo É, carpa recheada com cogumelos, aumenta a chance de pescar um caixote tá galera, é, salmão assado com vegetais, aumenta a experiência por matar um zumbi tá, a experiência do, do, do personagem Sopa de salmão, aumenta a quantidade de madeira obtida tá, ao farmar aí, beleza galera? É, bagre, aumenta a chance de encontrar o peixe raro tá, vou explicar um pouquinho sobre isso aqui tá, aumenta a velocidade da corrida Que é o lúcio com molho de cogumelos tá galera? E olha aqui, lúcio recheado, consome menos energia ao mover-se pelo mapa tá, e esturjão e cogumelos selvagens Aumenta a chance de obter um cachorro fêmea ao cruzar cães tá, isso aqui não é muito interessante, já que tem o bug pra, é, trocar o, o, o sexo dos cachorros na hora do cruzamento né galera? Então, é, tem vídeo aí na descrição na playlist de bugs, ensina disso daí tá, e o outro aqui esturjão com vegetais tá, aumenta a chance de obter um filhote macho ao cruzar os cães né Essa daqui que é a que eu tô utilizando que é postas de peixe, que você faz menos barulho ao quebrar paredes na invasão, deixa eu ver ali, na base de outros jogadores né, ele deixou bem ali É, mistura, deixa eu aumentar aqui, mistura de peixes, que no caso aumenta a armadura né, esse daqui galera, que é mistura luxuosa de peixes, aumenta a chance de obter a habilidade amigo de verdade ao cruzar cães né galera? Você precisa cruzar, o cachorro tá bem específico aqui né, é, empanados de peixe, aumenta a quantidade de minérios obtidas né, truta assada com cogumelos, aumenta temporariamente a proteção contra radiação né E olha aqui, sopra cremosa com truta, reduz o tempo de espera das habilidades ativas né, então atualmente que eu estou gravando este game aqui, essas são todas as receitas disponíveis aí no jogo tá Seria interessante se eles colocassem umas novas aí né galera, por exemplo aquela de madeira, eu não sei se ela tá funcionando pra carvalhos, vou fazer um teste pra poder gravar um vídeo pra vocês aí certo E é o seguinte galera, é, nessa playlist que eu vou estar criando aí, tudo sobre pescaria, é, aqui vai ser todas as receitas de peixe disponíveis aí para você né O próximo vídeo que eu vou gravar galera, vai dar até um certo, um pouquinho de trabalho, não sei se tem alguma comunidade, esses prints, esse print aqui eu tenho ele bastante tempo já tá, é, olha aqui Quando você clica no mapa galera, área de pesca né, parece todas as recompensas que você encontra aqui no mapa, então todas as áreas de pesca aqui, eu vou tirar um print de cada uma dessas áreas aqui Vou gravar um vídeo mostrando para vocês aí tá galera, olha aqui, aqui a gente consegue o bagre né, o salmão nessa parte aqui, também consegue a truta né, e o lúcio Eu quero tirar um print galera, de cada uma dessas áreas, eu já sei mais ou menos onde que vem caindo um desses peixes aí, porém o print pra gente ficar atualizado e ter certeza né O cais galera, o cais, se você utilizar aquela, aquela receita lá de pescar peixes raros tá, é, só dessa forma que você vai conseguir o, aquele peixe ali, o estujão né, o estujão que você consegue o amigo de verdade Tem a chance ali de você tá pegando esse peixe pra tá conseguindo o amigo de verdade né galera Então se você gostou do vídeo, apoia a continuação aí dessa série que eu vou trazer sim tá galera, pra vocês aí né, pra fortalecer deixa o seu like aí mano Se você não deixou o seu like ainda, considere se tornar inscrito do canal aí tá, só no botão vermelho aí, se inscreva E caso você puder e quiser, torna esse membro né galera, pois tem várias opções aí pra você poder tá interagindo Tem o grupo do WhatsApp aí, o grupo VIP que a gente sempre vai interagindo, você pode tá tirando sua dúvida diretamente comigo aí né No PV ou no próprio grupo, a galera sempre também tá ajudando lá, beleza, considere também aí galera Qualquer dúvida que você tiver, deixar aí nos comentários, dicas de conteúdo, eu tô gravando aqui no caderno tá galera Eu registrei isso no caderno, mano tem muito vídeo cara, tem muito vídeo, tem muito vídeo tá Então se você tiver alguma dica, se não tiver anotada ali, eu vou anotar e trago aí o conteúdo para o canal tá Ah, lembrei, eu não fiz nenhuma anotação sobre a cratera, eu acho que é interessante trazer um pouquinho de vídeo aí da cratera também Tá bom? Então, tamo junto, obrigado pela sua apresentação de esse cast e até aqui, um grande abraço e fui! Tchau!